Eu sou um todo poderoso sobre a terra Chego no final da lua e venço a guerra Sou a causa e o motivo de tudo existir Eu sou conquistador de todas as batalhas Sou zeloso com a minha igreja mata E há de quem se atrever a tocar nela e querer destruir Sou valente que caminha na linha de frente Não sou teu segredo de barro que ele é velhente Que alguém o louco ou voa pra lá e pra cá Que não ouve, que não veem, não pode falar Sou segredo revelado das revelações Eu sou grande, mas faço morada em corações Me reterno, mas não deixo ninguém me entender Se não entender, eu vou te dizer Eu sou mistério, sou fervendo Sou surpresa, sou livramento Eu sou a porta, sou a vitória Eu sou o que sou, sou a história Eu sou o fogo, a água, o vento A praça, a porta, a caça, a cura, a graça Eu sou o juiz e o abenço Sou o decreto Sou a evidência, evidência Sou sentença, providência Eu sou o que ninguém pode ser Eu sou mistério Quem se aflareando e sempre é maior do que é Ninguém Ninguém é capaz de enfrentar cada par Ninguém É ninguém, mas ninguém é homem Tem o novo poder nos céus, na terra e no mar Eu faço lugar na terra, na terra e na terra E na terra do mar, caralho Eu tenho um milho de acessões Eu falo que a terra desaparece Eu sou o que eu não, que as estrelas me abençam A terra, sou juízo sobre as nações Mando e dispando, tiro e ponho Abato e exalto Faço, desfazia, faço E me acabo como eu quero A quem eu quero Mas sou difícil de ser entendido Pois o meu reino é mistério Meu filho é mistério Meu espírito é mistério Eu sou mistério Trabalho no mistério Operando no mistério Eu faço a culpa expressa Sem ninguém entender Eu sou mistério Aceito no mistério Avivo no mistério E hoje te refei o bom som Eu sou mistério Eu sou mistério Eu sou mistério 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 Eu sou misério Eu sou Eu sou misério Eu sou misério Eu sou misério